A associação do bairro Centenário foi contemplada com a emenda parlamentar que vai contribuir aqui com a comunidade, que vai trazer mais benefícios, principalmente na área de lazer. Quem buscou esse recurso foi a dona Marlene Lira, a princípio, né? Ela conversou com a deputada Jaqueline Cassol e a deputada, ela se dispôs a nos ajudarmos. Então foi um processo que envolveram várias pessoas, mas o início mesmo foi com a dona Marlene Lira. Recebemos 108 mil reais, já está na nossa conta, recebemos o documento, né? Nos informamos e nós vamos ampliar o atendimento na escolinha de futebol aqui, vamos ter mais crianças. Nós teremos também um professor de Zumba de segunda a sexta-feira na nossa comunidade para estar atendendo aquelas mulheres que por algum motivo ou outro não tem condições de pagar, né? Então o recurso da deputada, ele veio para agregar a todo o trabalho que nós, enquanto associação, nós estamos desenvolvendo para a nossa comunidade. Não só as mulheres, né? Mas também aqueles jovens, homens que queiram participar, né? Estão convidados a estar participando das nossas aulas de Zumba durante a semana. Pretendemos agora, no início de julho, já começar a executar esse projeto, né? Então, teremos também um dia para fazer as matrículas, né? Organizar as turmas. Então, demanda um pouquinho de tempo. Como nós trabalhamos, né? Particulares. Então, esse trabalho voluntário, enquanto associação, a gente organiza nos dias de folga e pretendemos dar início agora, em julho, já a esse trabalho aqui na associação. Quem quiser participar vai ter algum custo? Ou a associação aqui vai dar para a pessoa que quiser participar toda a chance de participar sem pagar a taxa, sem pagar a inscrição? Como é que vai ser? Não, não, não. Não vai pagar nada. O recurso da deputada, ele veio exatamente para pagar dois instrutores de futebol para estar atendendo essas crianças que serão atendidas no nosso projeto, né? No nosso plano de trabalho com a deputada. Está atendendo também o professor de Zumba. Então, esse projeto de ampliação das nossas crianças aqui na escolinha de futebol e nas aulas de Zumba não terá custo nenhum. É tudo por conta dessa emenda parlamentar da deputada. Quando começar as inscrições, vocês vão divulgar também para a comunidade? Sim, nós iremos divulgar. Vamos montar um dia para estar fazendo as inscrições, né? E nós vamos comunicar sim, porque o recurso, ele veio para a Associação de Moradores do Bairro Centenário. Porém, o recurso, ele vem para atender a comunidade, né? Então, nós vamos atender independente, se for morador do bairro Olímpico, do bairro Jardim Tropical, que queira estar participando conosco, tanto das aulas de Zumba e quanto a escolinha, nós estamos aí aptos para estar atendendo sem custo nenhum. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.